Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Está bem fraquinho esse amém, né? Parece que o povo está com um freio mesmo, que maravilha. Queremos louvar a Deus e, nesse momento, louvar o Senhor com essa canção e oferecer a todos aqueles contribuintes de missão e, especialmente, aos nossos missionários, né? Que Deus abençoe a vida dos nossos missionários que estão lá no campo fazendo essa grande obra e que nós sejamos participantes. Aleluia! Até a vinda de Cristo e almas ganhar para o reino dos céus. Adorado este mundo. O missionário é enviado pra muito longe Vai pela fé, confiante em Deus, assim ele vai Sorrindo ou chorando, já está acostumado Pisar em espinhos, pois ele sabe Não está sozinho Pois o general está do seu lado Quem irá Ajudar em oração Com uma contribuição Para os nossos missionários O amor Está nos dez mandamentos Está na vida do crente Que cumpriu o índice de Deus Aleluia! Que Deus abençoe a vida Aquele que contribui para esta grande obra Onde muitas vidas estão sendo alcançadas E resgatadas das mãos do adversário Que Deus abençoe os nossos missionários De graça, de saúde Aleluia! E prosseguam fazendo esta obra tão linda Que é a obra de missão O missionário muitas vezes vai chorando De mão em mão Despedindo da sua família Ele vai chorando Mais um dia Mais um dia Voltará cantando Com muitas almas Lhe apresentando Que o resgatou Em sua missão Quem irá Ajudar em oração Com uma contribuição Para os nossos missionários O amor Está nos dez mandamentos Está na vida do crente Que cumpre o índice de Deus Que cumpre o índice de Deus Está nos dez mandamentos Está na vida do crente Que cumpre o índice de Deus Que cumpre o índice de Deus Glória a Deus